Olá, muito boa noite para você. Eu estou chegando com mais notícias aqui no TBC Agora. E se você está com o seu título de eleitor cancelado, você tem apenas 90 dias para regularizar a situação para poder votar nas próximas eleições de outubro. No ano passado, 2 milhões e 400 mil títulos foram cancelados, porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Para regularizar o título, o cidadão deve ir ao cartório eleitoral até o dia 6 de maio com o documento, preencher o requerimento e pagar multa de R$ 3,51 por cada turno que não votou. Quem deixar para a última hora vai encontrar os cartórios lotados e com longas filas, por isso é bom se planejar. Quem teve o título cancelado, além de ficar sem votar, também fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos e fazer matrículas em universidades públicas. Está marcada para esta quinta-feira uma passeata dos catadores de materiais recicláveis para pedir providências sobre o programa de coleta seletiva da Prefeitura de Goiânia. Os trabalhadores cobram melhores condições de trabalho e renda para os catadores, além da regularização de todas as cooperativas. Eles também cobram da Prefeitura assistência social aos trabalhadores e realização de campanhas educacionais para informar a população sobre a importância da separação do lixo. A concentração da passeata é às 8 horas na Praça Cívica, de onde saem até o Paço Municipal. Essa informação e outras você confere amanhã em nossos boletins e telejornais. Para você, uma excelente noite. Tchau! Tchau!